Música 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 Se ligue, se pegue, se pegue. Se ligue, se pegue, se pegue. Só vou me apontar. Dei, você me seguia. Não sei o que tem, eu não sei o que tem. Não sei o que você, você me está lá. Não sei o que não está lá. Não sei o que você está lá. Que povo apaixonado, hein?